Oi, gente! Hoje estou aqui com a Carolzinha Oi! E com a Manuzinha Oi, gente! Pra gente fazer um desafio muito legal, que é o desafio de lettering, gente E vai funcionar assim Temos aqui algumas palavras Temos aqui algumas palavras, gente, aleatórias que a produção colocou pra gente fazer o lettering assim A produção, sem marmelada, sem puxar saco de ninguém. Vai ter que decidir qual o maior lettering. É, gente, porque a Milena vai participar. O último você já fez, já tem um vídeo aqui no canal Só que a Milena não participou Eu não, porque a Milena é boa, gente Eu e a Manu, nós somos iniciantes Eu e eu ensinei pra você Então, gente, viu? Sou pior que a Manu ainda Mas, gente, dependendo da palavra, vocês podem sair melhor que eu Duvido Bom, vamos lá! Manu, acredite no seu potencial Repete comigo Eu acredito no meu potencial Eu acredito Acredita no meu Meu potencial Potencial 3 horas aqui para a gente Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Olha, gente, ó Olha no espelho e repita Eu acredito no meu potencial Do nada, virou Carol Coach aqui Mas, Deus Antes de começar o vídeo, deixem muito like Se inscrevam aqui embaixo no canal Se vocês ainda não gostam, então vamos lá Então, vamos sortear primeiro a palavra Gente, eu vou colocar meus óculos que eu sou mute Eu enxergo, eu quero ir bem Tá imundo No caso, a palavra vai servir para as três Então, a palavra que sai em cima tem... Vai ficar no meia E a produção? Produção? Produção! A produção vai nos ajudar como jurada Então, vai, quer sortear primeiro, Carol? Depois vai eu e depois é uma lista YouTube! Eu não sei pra que! Eu só não sei! Então, a palavra é YouTube A gente vai colocar o tempo Pode ser 30 segundos 1, 2, 3 e já Quer ver que só porque tá gravando eu vou fazer horrível Nossa, eu tô com medo de errar Eu tô com medo de errar Gente, como escreve YouTube? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ai, não deu tempo! Ai, minha vida é ridícula! Tia Ellen, por favor, nos ajude Tia Ellen, Tia Tia Ellen Calma, calma, calma Mistura pra ela não ver Ah, tá, assim, verdade Tá O meu ficou horrível Bota aqui, bota aqui Mãe, vem cá! Você que não viu quem tava fazendo Qual é o melhor? Qual o lettering mais bonito? Eu gostei desse preto Qual o lettering mais bonito? Acho que eu gostei do rosa Qual o rosa? Esse Esse é vermelho Esse? Você gostou? Ah, esse também eu gostei Mãe, vocês têm que decidir, né? Não podem gostar de todos Eu vou no preto Ah, eu vou no preto também Então Vota, Tia Carla Não, eu não voto Eu acho que o meu preto é maior, né? Se eu for em outro Não, vai do tamanho não Vai do tamanho não É mais bonito É o design Ah, eu vou pegar com o rosa Porque olha ali A pontinha ali do YouTube Começou assim, a bonitinha Eu gostei dessa ponta Eu gostei dessa ponta Esse começo aí da palavra do Y É Tem que ter um detalhe Tá, fica bonito Eu vou no preto Tia, ele vai no rosa Tia, você tem que desentatar Tia, você vai desentatar Ah, eu vou no preto Porque você é grandão Não é grandão É designer Ah, designer Que tá maior Tá melhor de ver Eu vou fazer o nome Eu vou fazer o nome E agora vai fazer com o que? Lilia Vai, agora sou eu Vou sortear aqui Tô chateada agora Vou fazer uma enorme Um ponto pra mim As duas palavras Vocês não podem olhar Celular Celular Tá Um, dois Calma aí, calma aí, calma aí Três E já Cinco Quatro Três Dois Um Foi Ah 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 Ah, sou espertinha Vocês usaram a mesma caneta? Não Não A mesma marca São pessoas que são cores trocadas Não são repetidas Os três são lindas Mas eu gostei do rosa Essa aqui foi a mesma pessoa que fez o rosa naquela hora, não foi? Ou seja, é da Manu Não, mas a gente não tem que ficar de vida É, a gente não tem que ficar de vida Mãe É, mãe Uai E esse aqui é o da Milena Aquele é da Carol É Gente, eu já conheço o letrinho de vocês Não pensa na pessoa Mas só, mãe, decide Eu gostei desse que ficou tudo juntinho Eu desse também Esse tá juntinho também Eu gostei do preto, eu gostei do preto agora É, eu gostei do azul Puxa saco Desempate, produção Por que eu acertei? Eu gostei do rosa Acertei Ah, então o rosa venceu Gente, foi isso não Não, eu votei no azul Ah, não é E aí E aí E aí E aí E aí É verdade É verdade Eu achei que o rosa venceu Ganhou um ponto Eu vou virar aqui e eu não vei quem é Ah, foi bom Foi bom Gente Me dá um azul Aquela brush azul Ciano Ciano Bota aqui o tempo Calma aí Calma aí, calma aí Não escolhi minha Tempo Um, dois, três e já Ai, gente, tá fraca Nunca tinha testado assim Dessa bio Três, dois, um Foi Vai Qual? Tia Ellen O azul jorrou Um degradê O roxo fez uns três pontinhos E o laranja fez um coração Ah, eu gostei desse aqui, ó Porque fez degradê, gente Não vai pelo degradê É pelo estético Mas não é É lettering, gente Não é decoração de lettering Não é decoração Ah, eu acho que é o mais bonito, pô É melhor lettering O mais bonito define tipo tudo Já vi que esse aqui é o da Carol Óbvio Não, mas gente, lettering define tudo É, define tudo De decoração de tudo É, vocês podem passar Tem uma canetinha em volta Poxa Não passa, não porque eu fiz Então eu acho um minuto agora É Eu não sabia também não Mas aqui Eu gostei do azul Eu gostei do azul também Eu nem sabia que ela vai para a Carol Azul Obrigada Próxima rodada E o negócio está ficando acirrado Tô tentando A gente vai decoração agora Tic-toque Tic-toque Não vai dar bom não Ó, vou ver É junto ou separado? Junto Um, dois, três e foi Eu não sei Eu não sei fazer croc Gente, não parece um K Não parece um K Três, dois, um Não Não Isso é um R? É um K com lacinho, gente É um conceito Não vamos falar nada Não vamos defender o nosso Senão eles já estão sabendo de quem é Pode? Pode A gente não pode falar nada agora Nossa, cinza O cinza está bonito Isso é um R É um K com laço Esse é seu, né Manuela? Nossa, eu gostei do cinza Eu gostei do cinza Vocês são muito valtonicas Que azul Tá, mas Milena Gente, quem está na frente Ué, achar carro não bota? Quem está na frente Só se desenha Não, é só que você vai em parte Quem é que está na frente? Milena, não começa Quem está na frente? Não vamos falar Vai, próxima Calma Tururu Free Fire Ai, eu ainda queria fazer uma do coraçãozinha Bota sim, porque eu realmente Um, pode? Que isso? Pode Um, dois, três e foi Como se escreve? Manuela 4, 3, 2, 1 Parou onde está Mas tem que colocar um minuto Não dá nem tempo de fazer decoração Se agora é por decoração Tem que colocar um minuto, gente É, nem deu tempo Coloca mais 30 segundos Mais 30 segundos Só mais 30 segundinhas Não, mais 30 segundos Que agora que é decoração 30 segundos Não vai, espera 30 segundos Os três concordam? Oi, pode ir Acabou Eu estou na dúvida Não sei dessa Pois é, eu estou na dúvida Entre esse e o preto Eu vou ficar com o preto Só para empatar E eu gostei do meio ali O Free Fire do meio Empatou E agora? Fica igual naquela rodada Um ponto para todo mundo Um ponto para cada Ai, Jesus Nossa, vocês estão Vocês estão arrebentando no lettering Bate aqui, mãe Olha a Renanita Mas eu troquei, gente Isso daqui é verde Não é cinza, não? Eu pensei que esse era da Manu O cinza era teu? Era meu Gente, é a mesma coisa Gente, o F de Carolina Aconteceu algum dela, minha dinha Cadê a Carolina? Eu entendi o F dela Ela é subir Entendi o F Próxima Ai, Jesus Calma aí Among Us Among Us Um, dois Calma aí Calma aí Calma aí É eu, hein Um, dois, três E foi A concentração Acabou, gente É, mas não É, mas 30 segundos Não foi um minuto Foi Gente, escolha isso daqui, tá? Meu Deus Que difícil, hein? Três, dois, um Acabou Gente, fiz metade Quem é essa? Não vou falar não Quem fez isso aqui, meu Deus Que misericórdia Eu gostei desse Eu gostei desse Desempata Eu gostei do cinza também Que cinza, gente? Ai, eu sinto que isso é cinza Obrigada A Manu É porque eu fiz errado Hoje eu quis dobrar Por que você não fez de peixe ou outra folha? Porque não varia tempo, né? Última rodada Que a sua chama, Manu? Cachos Cachos Três E foi Péssimos coisas Não ferrei Três É mais 30, tia Mãe, é um minuto, mãe Você só vai tacar tudo? O meu ficou horrível Eu também Tia Ellen Última Vai, última Última votação, tia Ellen Gostei desse Ai, eu gostei do preto Ainda escreveu a letra embaixo Olha como ficou bonito Gostei do rosto Gostei do preto Mãe Gostei do rosto É seu, meu filho, o preto Gente, vocês têm muito mau gosto Olha o meu cachos Ainda escrevi embaixo Olha só, abusada, né? Eu gostei É seu Lindos os seus cachos Seus cachos estão sempre lindos Obrigada É verdade Gente, eu ganhei uma sozinha Tadinha de Carol linda, gente Tadinha de Carol linda, gente Foi lindinha também, Carol E tchau, eu fiz também Não ganhou a filha Foi lindinha Não, mas olha, eu ganhei bastante ponto Eu ganhei dois vezes, tá? Olha o meu alongoso, que lindo Nossa, isso tinha que ser moldural Tá muito lindo mesmo Moldural? Então, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem ganhou? Me lembro Me lembro, com toda certeza Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like se você gostou Se inscrevam no canal Se vocês ainda não for inscrito Então, um beijo e tchau Tchau Até a próxima Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.